No mesmo modo, baixar as aulas do Teams e colocar essas aulas num link no YouTube e fazer uma lista de transmissão e colocar para vocês lá no nosso grupo de WhatsApp. E aí você pode fazer isso, o plantão de rever todas as aulas e aí fazer os exercícios de pré-aula, os exercícios de pós-aula é importante porque é desses exercícios que eu retiro exclusivamente a nossa disciplina e as nossas questões de avaliação. É muito importante que vocês façam, inclusive eu já até pontuei os alunos que já fizeram e já encerrei aqueles 1.500 pontos por isso, tá bom? Então quem fez, acompanhou e esteve presente e enganjado já recebeu a sua nota por isso, certinho? Então pessoal, vamos lá, vamos falar hoje sobre essa toxicologia aí de monitoramento ambiental, finalizando essa unidade 3 e encerrando nosso conteúdo, lembrando que semana que vem é uma semana de palestras, tá? Então por isso não tem aula com o professor, como é uma semana de palestras, tem aula com o palestrante da semana, tá bom? Então assim, não vai ter esse link da aula do professor, provavelmente a coordenação, se não divulgou, irá divulgar esses links de palestras, convidando vocês a se inscreverem nessa semana de palestras e participar dessas palestras, que normalmente nessa época tem sido de forma online. A previsão é a volta do presencial, não tem por que mais continuar online, a menos que a terceira onda ganhe força. Então, aí obviamente, aí a gente segue o regimento legal, certo? E eu estava fazendo uma análise, pessoal, a gente ficou assustado com esses dois anos, já está cansado, né? Vamos falar dessa forma, desses dois anos de pandemia, agora uma nova readaptação, o mundo nunca mais será o mesmo, né? Então assim, a gente sempre evolui para uma coisa melhor. E eu fiquei analisando, cara, quem nasceu em 1900, eu fico pensando nessas coisas só para você se motivar, tá? Quem nasceu em 1900, quando tinha, né, por volta ali de 14 anos de idade, viveu a Primeira Guerra Mundial. Se sobreviveu, quando ele tinha 18 anos de idade, né? Acabou a Primeira Guerra Mundial. Depois, em 1922, entrou a gripe espanhola, que dizimou 50 milhões de habitantes de pessoas. Eu não sei os números exatos das mortes no mundo por Covid, né? A Karine e a Marcela que é boa diz, pesquisar no Google em tempo real. Mas eu acredito que tenham sido números tão alarmantes quanto esse da gripe espanhola. 50 milhões para um mundo que na época não tinha, né, os 7 bilhões e meio de habitantes, naquela época lá não era isso. Naquela época lá eu acho que nem chegava aos 5 bi de pessoas no mundo. E tivemos 50 milhões de óbitos. Então, foi uma pandemia muito parecida com o que a gente viveu hoje, né? Por um vírus RNA também, certinho. E aí o cara tinha 22 anos. Se ele sobreviveu à Primeira Guerra e sobreviveu à pandemia, né? Quando ele estava ali na faixa dos 37 anos, começou a Segunda Guerra Mundial. Olha só. Cara, quem nasceu em 1900 viveu coisa, viu? Aí a Segunda Guerra Mundial, se ele sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, entrou na era de 64, entrou a Guerra do Vietnã, depois um monte de guerra mundial, mundial não, um monte de guerras isoladas, viveu a Guerra Fria, né? Viveu outras calamidades e chegou provavelmente como sendo uma pessoa e se não for o seu avô, é seu bisavô, né? Então, essas pessoas viveram e sobreviveram para contar a história para você, né? Então, o que a gente viveu normalmente nessa época, foi assustador? Foi. Oi? Eu pesquisei aqui. 5,11 milhões. Olha só, pessoal. 5, ao nível mundial, né? Sim. Então, olha só, em 1922, a população perdeu muito mais do que perdeu agora. Então, a gente fica assustado com os números, né, da pandemia atual, porque a gente tem acesso à mídia, tem acesso à internet, aquela época não tinha acesso a nada, aquela época nem antibiótico tinha. Em 1922, o primeiro antibiótico, eu acho que ele veio em 30 e... Depois da década de 30 para cá, né? Então, assim, é óbvio que antibiótico não trata viremia, né? Mas se não tinha antibiótico, também não tinha antiviral, não tinha muito recurso. Então, olha só, praticamente um número 10 vezes maior de óbito em 1922 do que agora. E o mundo sobreviveu a isso. Em 1929, a quebra da Bolsa de Nova York, o mundo ficou na quebradeira, na inflação louca. Por que que eu estou falando? O pessoal, com razão, reclama do aumento dos alimentos, do aumento do combustível. E é uma inflação pós-pandemia no mundo inteiro, viu, pessoal? Mas o que eu quero motivar é que o mundo já passou por isso e sobreviveu, né? E deu a volta por cima, certinho? O Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, hoje é uma das maiores potências do mundo, usando esse princípio, Kaizen. Ou seja, seja hoje uma melhor versão do que você foi ontem. Seja sempre uma melhor versão de si mesmo, tá bom? Então, independente da situação que você está passando, eu não conheço a vida da Marcela, né? Eu admiro muito a vida da Marcela. Não conheço a vida do Zilderson, mas admiro também a vida do Zilderson, o Robson, o Karine, o Nazaré que está aqui. A Nazaré eu não me recordo presencialmente, mas me recordo da Karine, do Robson, do Zilderson, da Marcela. Pessoal, independente do que vocês estejam passando, saiba de uma coisa, né? O mundo já passou por isso, sobreviveu e deu a volta por cima, né? Com certeza, vocês também encontrarão um grande caminho, terão grandes histórias para contar a partir de 2020, tá bom? E que 2020, né? Então, assim, 2019, para mim em especial... Foi um ano de muitas percas. 2020. Continuou sendo um ano de muitas percas. 2021. Foi um ano de muitas conquistas. Apesar de dois anos que se passaram de muitas percas na minha vida. Então, assim, se hoje o Robson brinca comigo e elogia, a pessoa está bem na fita. Mas, realmente, eu passei por dois anos, assim, de muitas percas. Muitas percas mesmo. Então, assim, a vida é assim. A gente perde, né? Tem coisas que vão, tem coisas que vêm. Emprego vai, emprego volta. Dinheiro vai, dinheiro volta. Mas algumas coisas não têm volta na nossa vida. E a gente tem que seguir em frente. A gente tem que seguir firme. A gente tem que seguir compartilhando. Por isso eu estou aqui hoje para motivar vocês. Nessa última aula eu sempre faço isso. e até me emocionei pela primeira vez nessa indústria vital. Isso é a primeira vez que isso me acontece. Mas, assim... Oi. Mas, assim, eu levo, assim... Para mim, também, com essa pandemia, o ano de... Foi difícil, né? Eu perdi o meu pai, né? Por causa dessa pandemia. Mas, assim... A gente tem que levar... Infelizmente, aconteceu... Não era esperado, né? A gente tem que erguer a cabeça. Infelizmente, a vida não para, né? A gente tem que ir para a luta, né? Mas, assim, eu levo... Ele falou, assim, que o sonho dele era eu ver um formando de branco, né? E eu levo, assim... Eu já queria desistir muito tempo. Mas eu levo o primeiro período daquela vez que eu... Da primeira prova que eu fui fazer com você, né? Que eu falei, vou tirar nota ruim nessa prova. Porque eu não dou conta dessa matéria, não. De genética, né? Então, assim... Lá no primeiro período, o senhor me deu aquela chamada de atenção, né? E, assim, a gente não pode desistir, não, né? Infelizmente. Infelizmente, a gente tem percas inesperadas, percas fortes, né? Mas a gente não pode abaixar a cabeça, não, né? Não. E aí eu compartilhei com vocês, porque... Foi uma leitura que eu fiz. E eu falei assim, cara, realmente. Teve gente que viveu duas guerras mundiais, uma pandemia, uma quebra da Bolsa de Nova York, que quebrou o mundo na época. Foi uma inflação terrível. Não é por isso que teve a ascensão do nazismo, né? Se você for estudar realmente o que foi o nazismo, foi justamente uma repulsão ao capitalismo e à quebra da Bolsa de Nova York. Então, tudo tem um princípio. Só porque veio realmente de uma forma muito desastrosa, né? Da forma como que ele foi implantado e segregação racial, isso nunca foi legal. E aí, realmente, eu fiquei pensando nessas coisas, falei assim, percas dolorosas, né? Aconteceu nessa pandemia, pessoas que perderam parentes, pessoas que perderam empregos e até pessoas que saíram da faculdade. Dói, cara, ver os corredores da faculdade vazio, né? Dói ver os corredores da faculdade cangando o grilo. Essa que é a situação. Mas a gente sabe que vocês estão aqui de forma online e que quando voltar ao presencial, né? A vida vai, de certa forma, levando aí o seu abraço, levando aí o carisma que nada, cara, substitui a presença, a presença do ser humano, a presença de estar ali congregando juntos, né? Na mesma faculdade ou na mesma série ou cursando a mesma disciplina. São vidas ímpares em cada aluno que eu levo comigo e sempre boto, né? E coloco um pouquinho mais de vida naquilo que faço, levando para os meus alunos. E aí, pessoal, é essa a lição de vida que eu tenho antes de iniciar a minha aula, motivando vocês e me motivando também a cada dia. Por que não? É que coisas melhores virão, tá bom? Então, pensa positivo que coisas melhores virão para a sua vida e você sempre vai dar a volta por cima desde que você pense dessa forma. Fala, Robson. Professor, eu estou firme lá no Bem Casado, hein? Bem Casado é até. Professor, é que é 15 anos de casado já, hein? Eita, certo, hein, cara. É isso aí. Então, eu estou lá firme lá para com o meu Bem Casado, hein? Vai ter, Bem Casado. É só um professor, professor? É pouco, hein? Pois é, né, cara? Vou ver se eu consigo mais lá. Ah, professor, tem que ser pelo menos... Não vai formar um equipe, não vai chegar lá de Ivan. Ai, ai. Vai ser em janeiro, né? Nas férias, né? Não, vai ser em fevereiro. Nas férias em fevereiro ainda. É no começo de fevereiro? É, normalmente a faculdade começa ali depois do dia 20, né? O casamento está marcado para o dia 12. Então, vai dar certo. Casar com advogado, hein? E lascou mesmo de ir, professor, hein? Ou não, né, cara? O que ela já me livrou de coisa, de tanta injustiça que tem nesse mundo aí, você não está por fora. Muita coisa boa. Mas é começar o 2022 bem, né? Bem casado, né? Bem casado. Eu já comecei 2021 bem. Agora 2022 melhor. E, se Deus quiser, lá na frente, se acontecer algo inesperado, eu sempre vou lembrar do que aconteceu em 2019, 2020, que realmente foi dois anos na minha vida para esquecer. Bora lá, pessoal. Bora começar a nossa aula. Não, professor, é de lição, né? Exatamente. Eu falo assim, esquecer as magos que ficaram e sempre aproveitando o passado como sendo o retrovisor da vida. A referência para projetar e recalcular a rota e seguir. Bora lá, então. Hoje, compartilhando aqui com vocês a minha janela de disciplina. Bora lá, ó. Deixa eu ampliar aqui para vocês e projetar aqui, peraí. Apresentação. Beleza. Então, nessa web aula, última aula de hoje, a gente vai falar sobre monitoramento ambiental e biológico, né? O que significa isso? A situação, o problema para a gente introduzir a aula de hoje é quando o senhor Antônio, o dono daquele sítio que teve um problema com o funcionário de intoxicação, depois ele teve, né, teve, resolveu o problema do funcionário da intoxicação, ele foi lá no galpão e foi picado por um escorpião, lembram disso? Agora o senhor Antônio decidiu promover as mudanças em seu sítio. Ele pediu ajuda de seu colega de profissão, né? Paulo concordou em ajudá-lo. Em uma das providências sugeriu por ele, sugeridas por ele foi o monitoramento ambiental do sítio. Ele explicou ao senhor Antônio que nem sempre é possível excluir por completo o problema que estaria provocando as intoxicações nos trabalhadores, mas que seria fundamental monitorar essa exposição a fim de controlar fatores de risco, né, para ele não sofrer novamente o que sofreu, né, com seus trabalhadores ali, no caso da intoxicação por organo fosforado ou carbamato, que são os principais agrotóxicos utilizados aí no dia a dia, tá, do agricultura para promover uma melhora na colheita. Paulo também esclareceu, né, que vários fatores de risco deveriam ser considerados durante o monitoramento ambiental, tais como o tipo de atividades exercidas pelos trabalhadores, a movimentação deles e dos materiais pelo local de trabalho e o ritmo de produção dos trabalhadores, tá. Então, pessoal, isso aplica para tudo, né, quando a gente está falando aqui de situação, problema relacionado a agrotóxicos, isso aqui, né, obviamente, extrapola para para a indústria, né, extrapola para outros tipos de atividade profissional, né, então, é, isso casa muito bem aqui e a gente vai falar sobre isso. Nessa situação aqui, o senhor D'Antônio, né, ele é dono de um sítio, né, para manter a produtividade em alta, ele teve que ceder ao uso de agrotóxicos, né, principalmente organofosforado e carbamato, né, o princípio de atividades deles, né, vocês lembram, eles, eles interagem ali com as sinapses, né, e as sinapses nervosas, é, impedindo a degradação do, do química, do transmissor do impulso nervoso, não é, e aí, dessa forma, o impulso, a primeiro momento, fica muito excitado, a pessoa entra em taquicardia, entra em taquipineia, entra em tremores, entra em dores de cabeça, irritabilidade, e no final, caminha, né, por um esgotamento, e aí, a pessoa entra em bradicardia, é, baixa da respiração, e pode evoluir para o coma, se isso não for detectado a tempo, e tratado a tempo, né, de certa forma, foi o que aconteceu ali com o funcionário do senhor Antônio, a priori, ele sentia apenas dor de cabeça, uma irritabilidade, um cansaço, e por fim, né, ele foi, sentiu náuseas, e aí, por fim, começou a ficar, é, bastante comprometida a sua respiração, seus batimentos cardíacos, que levou ele ao hospital, e aí, depois disso, o senhor Antônio passou, por situações de, de mudança no sítio, dentre essas, a reforma, onde ele foi picado por um escorpião, a gente viu que, o antídoto, o antiscorpiônico, já trataria a situação, mas ele não tinha, no momento, ele não conseguia nem andar, com o funcionário dele, que salvou ele ali, naquela situação, e agora, o senhor Antônio, né, mais consciente, e continuando as reformas, e as melhorias no seu sítio, decidiu, então, pedir a ajuda de Paulo, que era um amigo, né, engenheiro ambiental, agrônomo, e, dessa forma, explicou para o senhor Antônio, que seria possível, né, monitorar, é, essas intoxicações, né, olha, é possível você coexistir, né, com a pulverização de organofosforado, e carbamato, na sua produção, para aumentar a sua produção, mas de uma maneira que eu venho, né, tratar esses funcionários, monitorando esses funcionários, é justamente, essa situação clínica, né, e aí, monitorando os riscos, o senhor Antônio estava muito motivado, né, com a sua nova estratégia de trabalho, por isso, estava disposto a contribuir, para que o monitoramento ambiental, fosse realizado da melhor forma possível, entretanto, ele estava sobrecarregado, organizando a parte financeira, né, cotando novos insumos, e participando das atividades, da Associação dos Produtores, da sua região, da qual a presidente, portanto, o senhor Antônio e Paulo, tinham que planejar, como deveria ser realizado, todo o monitoramento do sítio, distribuindo as tarefas, e responsabilidades, tá bom, então, olha só, ele queria mudança, mas estava sobrecarregado, organizando aí, né, a parte gerencial financeira, né, afinal de contas, ele tinha que cotar sementes, né, cotar novos pulverizadores, tratores, e, dessa forma, ir movimentando aí, né, o princípio, administrativo da fazenda, certinho? E aí, olha só, os conceitos fundamentais, que a gente precisa saber, é justamente isso, para responder a pergunta, né, dessa situação, problema, a gente deve utilizar, os seguintes conceitos, o monitoramento ambiental e biológico, como que ele é feito, né, e os limites de exposição ocupacional, pessoal, normalmente, né, depende daquilo que a gente está, trabalhando, certo? Por exemplo, se eu tiver um setor clínico, né, dentro de um setor de radiologia, o pessoal da biomedicina aí, trabalha muito com imaginologia, então vai trabalhar com tomógrafo, vai trabalhar com aparelho de raio-x, né, nesse setor hospitalar, as paredes são baritadas, para não extravasar radiação ionizante, mas o trabalhador que está lá dentro, apesar de ter os EPIs, ele tem que andar ali com um dosímetro, né, ele anda com um dosímetro no bolso, eu não posso extrapolar um certo limite, porque a partir daquele limite ali, de absorção de radiação, vai começar a ter mutações, e vai gerar um efeito mutagênico, o que pode lesionar o DNA, o sistema de reparo do DNA, o sistema de apoptose celular, promovendo um a um cogênese naquele paciente, então, de certa forma, há um controle, há um monitoramento daquele ambiente, eu não posso, né, trabalhar de forma desordenada, e hoje em dia, a gente evolui, né, para salas híbridas, né, quem acompanhou as minhas publicações, viu que eu estava ali, recentemente, acompanhando uma cirurgia, numa sala híbrida, onde tinha um tomógrafo, e aí o médico fica exposto, o enfermeiro fica exposto, o biomédico que está ali dentro fica exposto, o farmacêutico que está ali dentro fica exposto, então, tudo tem que ter um dosímetro, você entra na sala com aqueles coletes de chumbo, certo, para promover este monitoramento aí, que é realmente, tem que ser muito na risca, tem que ser muito eficaz, para você ter aí, que é um controle daquele ambiente, um controle automaticamente do próprio trabalhador, então, esse monitoramento ambiental, ele extrapola, né, desde a agricultura, como eu estou falando aqui, a processos mais complexos, como é uma sala híbrida, né, do próprio ambiente de trabalho ali, né, de um, uma cirurgia de alta complexidade, né, então, no caso do ambiente aí, como que se, como se daria esse monitoramento ambiental, por exemplo, aí é dosando, né, bioquimicamente, algumas substâncias que chamam a atenção, por exemplo, quem trabalha aí, em posto de gasolina, né, ou em indústrias alimentando caldeiras, ou faz parte daquele processo ali, que gera muito monóxido de carbono, pessoal, essas pessoas podem ser intoxicadas a ponto de ir ao coma, porque o monóxido de carbono, ele liga, né, de uma forma estável a molécula de hemoglobina, provocando uma disfunção hemoglobínica no paciente, né, então, é por isso que quando você está, por exemplo, o profissional, o corpo de bombeiro, né, ele vai apagar um incêndio, ele tem que utilizar um EPI, né, inalatório, para não entrar em contato com aquela fumaça, porque ele vai salvar a vida, salvou a vida, mas ele vai continuar ali no processo, né, e essa exposição, né, pode gerar óbito, então, ele tem que ter o EPI, e mesmo assim, é muito comum a gente observar em hospitais, pacientes, né, que chegam intoxicados, nesse tipo de paciente, ou que trabalham em posto de gasolina, ou que trabalham em exposição, com algum tipo de fumaça, com monóxido de carbono, no processo, seja industrial, ou ainda no processo profissional, como é o caso do profissional bombeiro, e aí tem que ser feito um monitoramento, não só ambiental, com dosímetro de CO2, mas também orgânico, bioquimicamente, dosando a carboxyemoglobina, que está nesse paciente, porque extrapolou o limite, tem que dar férias, tem que fazer com que essa pessoa, né, fique ali um tempo mais afastado, para que ele possa, de certa forma, se recuperar daquelas altas doses, né, de contaminação, e nos agrotóxicos, é a mesma coisa, tem o dosímetro ambiental, onde eu vou ver a concentração, né, de agrotóxicos, que está naquele ambiente, e também tem condição de eu dosar isso, nos trabalhadores, fazendo a medicina ocupacional, aproveitando desse conceito toxicológico. Então, como que é feito, né, para se fazer, como que é feita essa dosagem, como que, por que que é feita essa dosagem, para promover esse monitoramento, não só do ambiente de trabalho, como também do trabalhador, levando dessa forma, mais eficácia, né, ao processo de produção, porque um trabalhador saudável, né, ele vai produzir de forma, é, mais, é, rentável, né, então, assim, a hora de trabalho, um trabalhador que estava ali, por exemplo, prejudicado, com náusea, vômito, febre, ele não vai produzir de forma adequada, e nem é interessante, depois, os longos dias da testada, que ele vai ficar improdutivo. Então, para que isso não ocorra, vamos monitorar, às vezes, o, o, a pessoa vai falar assim, ah, vai ficar mais caro, e no final não fica, tá, no final, você vai ter ali, um ambiente de trabalho adequado, né, um funcionário adequado, ao ambiente de trabalho, motivado, e com segurança. Então, isso tudo, né, faz parte da toxicologia. Então, o trabalhador, eu citei aqui, alguns exemplos de exposição, a radiação, a monóxido de carbono, e aos organofosforados, mas o trabalhador pode estar exposto a vários riscos em seu ambiente de trabalho. Esses foram só alguns dos exemplos, tá bom? Então, trata-se de agentes físicos, químicos, físico, radiação, químico, né, organofosforado, carbamato, e biológico. É para a gente também que trabalha em ambiente inóspito, né, insalubre, eu posso ver esses monitoramentos biológicos, tanto no sentido, por exemplo, de uma indústria de alimentos, né, esse monitoramento biológico, num processo ali de reciclagem, né, do lixo, lixões, né, como que está a contaminação biológica desse lençol freático, né, como que está essa situação aqui dessa água, né, então isso tudo entra também, né, em agentes biológicos, que podem causar danos à saúde devido à sua toxicidade, tá bom? Então, concentração e ao tempo, né, o qual o trabalhador está exposto a ele, então, depende muito disso. E aqui um outro exemplo, né, aqui eu tenho um, é uma, uma pessoa, uma chefe, né, de cozinha industrial, né, jogando aqui, um condimento e o negócio pegando fogo, né, isso acontece, na alta gastronomia, né, você jogar ali alguma coisinha, o negócio pegar fogo pra flambagem no final. Então, isso aí pode inferir tanto em intoxicações quanto em acidentes de trabalho, né, dependendo da fumaça que gera, alguma coisa desse tipo de coisa, né, que provém aí dessa situação, problema apresentada pra vocês. mas o fato é que tanto agentes físicos, químicos ou biológicos podem estar envolvidos aí a danos à saúde, por isso devem ser monitorados, né, pra preservar não só o ambiente de trabalho, né, como uma forma coletiva, mas também o trabalhador de uma forma individualizada, levando maior qualidade e rentabilidade, né, para o trabalho. Certinho, pessoal? Então, isso tudo tem que ser mensurado, tem que ser avaliado de uma forma tranquila, de uma forma, né, melhorada. Então, esse monitoramento ambiental, você viu que ele não é só do campo, né, quando eu falo monitoramento ambiental, não tô falando só de ambiente ou do campo, ele pode ser extrapolado sim pra indústria, pra farmácia de manipulação, para um laboratório de análises clínicas, para um setor de imaginologia, para um setor hospitalar, né, por que que existem isolamentos, né, por que que eu tenho que tratar dessa forma, por causa do risco de intoxicação biológica. Um exemplo, né, se você fosse trabalhar numa ala COVID, né, você teria que ficar, o quê? Isolado, não dá pra você entrar de qualquer jeito e nem sair de qualquer jeito. Então, tem que ser isolado, equipamento de proteção individual, né, não pode ser do grupo de risco, você tá correndo o risco ali de ser infectado com uma cepa, né, viral, então tudo isso gera, né, um processo ali de trabalho. Certo? Como que funciona esses monitoramentos ocupacionais, pessoal? Primeiro, olha, eu tenho que pensar na exposição ao agente químico, físico ou biológico, né, essa exposição ao agente químico, físico ou biológico, primeiramente eu tenho que pensar, esse ambiente, ele tem um risco químico, ele tem um risco físico ou ele tem um risco biológico? Ou ele tem um risco químico, físico, ou ele tem um risco químico, físico e biológico ao mesmo tempo? Pra isso, a medicina ocupacional, ou medicina do trabalho, monitora os ambientes colocando um mapa de risco. Eu não sei se no seu ambiente de trabalho ou em algum ambiente de trabalho você vai entrar, vai ter isso que eu estou falando, mas normalmente quem for trabalhar em laboratório, quem for trabalhar em indústria, quem for trabalhar em clínicas, sempre antes naquele setor, na entrada daquele setor, na porta está lá assim, mapa de risco biológico, ou mapa de risco químico, ou mapa de risco físico. A quantidade que você pode se expor e como evitar danos maiores. Então, você é alertado quanto ao risco que tem naquele ambiente de trabalho e normalmente esse ambiente de trabalho recebe um monitoramento ambiental feito por dosímetros da substância química, física ou biológica ali presente. E dessa forma, fazendo um mapa de risco e avaliando como está o ambiente de trabalho. Se possui um alto risco biológico, se possui um alto risco químico ou um alto risco físico. E dessa forma, dependendo da exposição do trabalhador, os efeitos que isso pode causar. Qual o efeito dessa exposição causou o trabalhador? No caso, no ambiente, monitoramento biológico, quanto do agente tem no trabalhador? É aquilo que eu falei, a pessoa que entra em uma sala híbrida ou no setor de imaginologia, ele vem sempre acompanhado com dosímetro. Porque eu não posso extrapolar a dose ali de de radiação absorvida, biologicamente, porque isso vai causar um efeito deletério no meu, na minha célula, no meu material genético. Isso pode levar a oncogênese, entre outras situações. Quem trabalha ou manipula com agentes químicos, também eu posso estar sendo exposto a agentes carcinogênicos ou mutagênicos. E assim também funciona para o biológico. Então, isso tudo gerando risco à saúde. Então, primeiro, eu tenho que avaliar essa exposição, se for uma exposição elevada, se for uma exposição de baixo risco, se essa exposição tem ou não tem um efeito imediato, se ela vai ter um efeito tardio. Lembra que a gente estudou na unidade 1? Então, tem aquelas intoxicações agudas, que eu vou ter efeitos em 24 horas, aquelas subagudas, que vai ter efeito em até 3 dias, aquelas mais crônicas, que vai ter efeito até 21 dias. Então, assim, isso tudo é avaliado de uma forma da toxicologia, não só controlar o ambiente de trabalho pela exposição, mas também prevenir o trabalhador na sua hora laboral, na sua hora de trabalho, para que ele venha ter ali, de certa forma, uma segurança e evitar exposições desnecessárias ao ambiente insalubre de trabalho. E aí, nesse monitoramento ambiental, eu tenho aquilo que eu chamo de TLV. O que é TLV? Valores Limites de Exposição. Então, os valores limites de exposição, pessoal, por exemplo, segundo o anexo 11 da norma regulamentadora número 15, estabelece os limites de tolerância de várias substâncias químicas no Brasil. Veja alguns exemplos abaixo. Agentes químicos, amônia, quem for trabalhar na indústria, amônia, a exposição, PPM, o que é PPM? Partes de valor ou gás por milhão de partes de ar contaminado. Pode ir até 20 PPM, tá? O que é miligramas por metro cúbico, miligramas por metro cúbico de ar. Nesse caso da amônia, pode ter no ar até 20 PPM e até 14 miligramas por metro cúbico, tá bom? E aí seria um grau de salubridade considerado como médio, certinho? Então, acima disso daqui não é permitido, tá? Nem para o ambiente de trabalho, nem para a exposição do trabalhador, porque trata-se de um valor limite de exposição. Chumbo, né? Então, chumbo tem muito ali imposto de gasolina, combustível, né? Para você que vai abastecer o carro ali, praticamente você não vai entrar em contato com isso, mas para quem fica ali o dia inteiro abastecendo, inalando, né? Vai ter um processo, né? Bastante considerável ali que ele tem que fazer de vez em quando dosagem de chumbo na urina, né? E avaliar aquele ambiente ali, por isso que pôr de gasolina, pessoal, normalmente ele não é fechado, ele é o que? É aberto, né? Para justamente promover essa circulação de ar, porque senão realmente ficaria inviável trabalhar num lugar desse, tá? E aí a TLV permitida ao máximo é 0,1 miligramas por metro cúbico, é o máximo permitido de chumbo naquele ambiente ali, extrapolou isso, né? Não, já tá numa insalubridade inaceitável. Formaldeído, né? Todas as vezes que a gente entra naquela sala de formol, principalmente gente que estudou anatomia, aquele cheiro característico formal, aquilo ali é altamente carcinogênico, viu, pessoal? E o máximo permitido é 1,6 ppm ou 2,3 2,30 miligramas por metro cúbico. E o mercúrio em todas as suas formas, orgânica, inorgânica, enfim, né? Todas as formas orgânicas a gente tem aqui a ppm, perdão, até a TLV máximo de 0,04 permitido ali. Onde a gente utiliza o mercúrio? Principalmente no garimpo, tá? E aí, obviamente, tem que ser controlado, né? Obviamente, tem que ser de uma forma aceitável, certo? O problema é que tem muito garimpo ilegal e dentro da ilegalidade há, de certa forma, altas taxas de intoxicação e é onde todo o esforço da toxicologia em dosar a TLV máxima, né? Disposição, em trazer esse conhecimento ambiental para que se estabeleça leis e normas regulamentadoras, né? Quando a coisa vai para clandestinidade não tem, obviamente, segurança, tá? Ah, é porque realmente fica inviável assim, fica inviável assado, cara, mas, né? Nessa situação o pessoal pensa que é mais caro, mas é onde a gente tem que pensar, que o barato sai caro, é um trabalhador ali que é lesionado ou um trabalhador que fica improdutivo por um determinado período, realmente, é muito complicado ali para o empregador, certo? E esse, essa TLV, né? Ela pode ter aí uma média ponderada pelo tempo, né? Ou seja, tem tempos que há uma maior produtividade e obviamente vai ter um pico que extrapola o limite máximo, tá? E um tempo basal, né? Funciona muito para indústrias, né? Então, por exemplo, chegou ali o primeiro turno, né? A alta produtividade, tal, vai chegar um momento que vai extrapolar, mas volta para níveis mais basais, disposição. Depois entra ali, né? Um próximo turno, aí começa de novo, né? Mais volta, na maior parte do tempo, estando dentro de, abaixo dos limites, né? De TLV máximo permitido. Então, fazendo uma média ponderada pelo tempo, tá tudo certo. Então, eu tive mais tempos de disposição abaixo do limite do que tempos mínimos de disposição acima do limite. Então, quando eu faço a média ponderada pelo tempo, né? É calculado aí dentro de um a máxima permitida também. Então, TLV por média ponderada é o valor usado para substâncias que causam efeito médio a longo prazo. Podendo ter um curto período acima do TLV, máximo, mas, na média, deve estar abaixo do limite esperado. É o que a gente está vendo aqui. Períodos de tempo curto, né? Acima do máximo, mas a maior parte abaixo. Então, por exemplo, se a TLV média de uma substância for 0,05 miligramas por metro cúbico e a média calculada pelo gráfico, apesar de extrapolar alguns times, for de 0,04, o nível de disposição a essa substância não oferece risco com o indivíduo exposto. por mais que, em alguns momentos, a pessoa fica muito exposta aqui, acima de quase 0,07, tá? Então, o normal é estar abaixo de 0,05, mas nesse período aqui, ó, que varia das nove até as dez e meia da manhã, né, o trabalhador desse horário aqui fica exposto acima do limite, mas ele passou, né, um período ali de turno, abaixo, então, calculando a média ao longo do tempo, deu 0,04 de exposição por metro cúbico, tá tudo certo neste princípio. Por quê? Tem situações que são variáveis, né, então, não adianta, né, a pessoa chegar ali, a monitorou, naquele tempo ali estava acima do limite, não, peraí, então, continua monitorando, ó, aqui houve um monitoramento, aqui houve outro, depois já estava no máximo, depois começou a monitorar de novo, voltou para uma parte mais aproximada do TLV máximo e depois abaixo, 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 sempre abaixo, né, voltando a um pico logo ali no segundo turno, após uma hora da tarde até umas duas e meia, tá, então, normalmente é o mesmo período, né, primeiro turno, segundo turno, no máximo ali, é, uma hora, duas horas de exposição, né, das oito horas trabalhadas, então, estaria, realmente aí, um TLV médio, é, é, aceitável, tá bom? Então, esse tipo de exposição aqui é aceitável pelo TLV médio, apesar do nível de exposição, em alguns picos de horário, ele está acima do limite desejado, é óbvio que o ideal é que sempre esteja abaixo, pessoal, mas eu também não posso sacrificar, né, o momento de exposição máximo, por exemplo, uma pulverização agrícola, após pulverização, no momento da pulverização, vou atingir até acima de valores, mas, né, abaixo, na maior parte do tempo, certinho? Então, o que que eu faço para mapear? Nesse momento aqui, os trabalhadores daquele setor, né, que vão ser expostos a essa máxima, acima da máxima, eles têm que estar com equipamento, né, de proteção individual na linha. Por exemplo, se for um TLV de substância respiratória, né, então tem que estar ali com um respirador, né, naquele momento de alta disposição, certo? Acima do limite. E aí, eu vou monitorando esses horários, falo, ó, o trabalhador nesse campo de trabalho, nessa situação aqui, vai ter que estar, né, utilizando esse tipo de equipamento individual. No momento da pulverização agrícola, no momento ali, né, que vai fazer o apagar de um incêndio, né, porque o bombeiro, ele não fica o tempo inteiro com aquela máscara de oxigênio, é só no momento da ação, certo? Mas durante todo o princípio do momento, naquele pere domiciliar do evento das chamas, né, que ele está ali fora, ele não vai ficar usando aquele capacete, é só quando ele vai entrar em contato com o fogo, tá? Então, essas situações que eu quero levar você a visualizar e a pensar. E também eu tenho o TLV-STEL, que é o limite de exposição de curto período, né, esse TLV-STEL, né, são concentrações a que os trabalhadores podem estar expostos em curtos períodos de tempo sem sofrer danos, né, são valores complementares ao TLV médio, pois não o substituem, podem ocorrer por apenas 15 minutos, 4 vezes ao dia com intervalo de 60 minutos, né, algumas substâncias possuem TLV-STEL específico, porém outras não, para estas usar como regra geral o TLV médio por 3. Um exemplo disso, pessoal, é a radiação ionizante hospitalar que a gente, né, citou o exemplo. É por isso que o setor de radiologia não fica ali funcionando o tempo inteiro, tem que ter intervalos entre um, uma sessão de imaginologia ou outra, né, às vezes o pessoal fica até intolerante, nervoso, mas tem que pensar na coletividade também, não dá para eu ficar mantendo um tomógrafo funcionando 24 horas por dia, né, seria uma taxa de radiação muito grande para o trabalhador, né, incidindo ali, para a pessoa que foi ali resolver o problema dela, ela só quer resolver o problema, mas tem que pensar nisso também. Aí, para esses setores de alta criticidade, né, como exemplo, setor de imaginologia hospitalar, né, ou, por exemplo, setor de esterilização por radiação UV ou radiação gama de uma indústria de seringas, por exemplo. Aquele material seringa, agulha, material plástico, é tudo esterilizado por radiação gama. Então, não dá para eu ficar expondo o trabalhador, pega um lote, esteriliza, né, então, vai ali, descansa, depois faz isso no intervalo de 60 minutos, volta, esteriliza outro lote, descansa. Então, um intervalo de 60 minutos. Então, isso é o TLV-STEL. Para aquelas situações trabalhadas que não tem como eu fazer uma média, né, porque o risco de exposição, ele requer intervalos curtos e da mesma disposição com intervalos longos, né, de descanso para evitar essa bioacumulação orgânica, inferindo em danos, catastróficos para o paciente, um deles é a carcinogênese. Uma outra situação é o benzeno, né, o benzeno, quem trabalha com benzeno, né, seja na indústria, seja colando aqueles paviflex no chão, né, utilizando aquelas colas de sapateiro, aquilo ali tem muito benzeno. Então, aquele benzeno possui um TLV-STEL específico de 2,5 ppm. Já o chumbo não possui valor específico, por isso deve multiplicar o seu TLV por médio por 3, que seria 0,05 miligramas por metro cúbico de ar, vezes 3, daria 0,15 miligramas por metro cúbico. E aí, dessa forma, a gente consegue fazer um monitoramento para substâncias que não têm um TLV-STEL, mas que precisam ser monitoradas, por exemplo, o chumbo, alguns exemplos de como a gente faz isso. Também nós temos o TLV-CELING, que é o teto ou limite máximo, tá bom? São substâncias com elevada toxicidade a curto prazo, possuem um teto limite, ou seja, a concentração não pode ser ultrapassada em momento algum. por exemplo, TLV-CELDO-ACETIL-ACETALDEIDO, que é 25 ppm. Então, assim, olha, ele tem um TLV médio, tá certo? Ele tem um TLV-STEL, mas ele tem um teto, tá? Então, não pode ser ultrapassado isso aqui, não, que é um risco extremamente grave. Olha só, nas horas trabalhadas, 8 horas por dia, o trabalhador, né, foi exposto com um pico que extrapolou o TLV médio, porém, ficou dentro do STEL. Depois, 4 horas por dia, o trabalhador, né, foi exposto aqui, então, isso aqui já pode gerar algum dano, por isso que ele é considerado insalubre. Então, serviço insalubre. É por isso que a insalubridade, né, que se paga lá no, no contra-cheque do trabalhador, não é porque é uma gratificação, não é nada disso, aquilo ali é porque você está sofrendo com aquela situação. Futuramente, você vai ter que gastar com medicamentos, você vai ter que gastar com alguma situação, e isso é uma indenização prévia que o trabalhador recebe, que chama insalubridade. Então, todo serviço insalubre, ele está exposto a um risco grave, tá? Onde é óbvio que extrapolou o estel, que é aquele limite máximo. Se extrapolou ele, cara, você está sofrendo algum dano, né? E aí, a insalubridade. Olha só, nesse, nesse trabalho aqui, esse trabalhador foi exposto pelo menos em três momentos a eventos que expuseram muita saúde dele, né? E aí, obviamente, que acumulando isso tudo, eu tenho um TLV máximo, que extrapolou isso, aí já, cara, passou do limite no limite, não tem condição. Então, aí, realmente, é um risco grave, realmente, já provocou um dano ao paciente, por isso, é considerado aí o TLV selling, ou teto máximo permitido. Então, se a vigilância do trabalho chegar lá e encontrar, né, uma exposição acima do TLVC, ela tem que parar aquela produção e fechar aquele ambiente de trabalho. Não pode, tá? Porque, realmente, aqueles trabalhadores estão acima da insalubridade e, realmente, já estão expondo a sua saúde de uma maneira que, realmente, fica muito inviável, tá bom? Então, precisa, dessa forma, né, a situação, é, controlar de uma maneira bem tranquila, mas, também, é, controlar de uma forma embasada cientificamente, falando. Ah, mas por que que tem que fazer isso? Por que que tem que fazer aquilo? Para esse estudo da toxicologia ambiental, né, em várias substâncias que podem expor o trabalhador, substâncias químicas, físicas ou biológicas, estabelecendo aí o TLV, o TLV médio, o TLV STEL e o TLV CELIN. Então, o que que é o TLV? É, o teto, né, a taxa, limite, é a disposição aqui do trabalhador. O TLV TWA é a taxa média, por mais que extrapole-se o máximo do TLV, se tem uma taxa média que calculado nas oito horas fica abaixo do TLV máximo, tá tudo ok. TLV STEL para substâncias que não podem, de certa forma, ficar extrapolando muito o TLTWA e o TLVC, né, que é o CELIN, que é o teto limite máximo, não pode extrapolar de forma alguma, certinho? E aí, dessa forma, a gente fica assim. Então, monitoramento ambiental, o nível, né, dessa ação, né, o nível de concentração ambiental a partir do qual o trabalhador é considerado exposto ao agente químico. O nível de ação é considerado 50% do limite de exposição ocupacional do TLV médio, STEL e CELIN, tá bom? Então, atingindo o nível de ação, ou seja, extrapolou os limites, né, do TLV W, TLV STEL ou TLV CELIN, né, vou ter que tomar uma decisão, vou ter que fazer uma ação, certo? Então, o que que seria isso? É quando, né, o NA, que é o nível de ação, nível de concentração ambiental, a partir do qual o trabalhador é considerado exposto ao agente químico, né, aí o NA é considerado 50% do limite de exposição ocupacional. Então, atingindo o NA, né, que é 50% do limite de exposição ocupacional, deve-se iniciar um monitoramento do ambiente de trabalho, né, um monitoramento biológico e a vigilância em saúde, segundo a norma regulamentadora 7 e 9, tá bom? E aí, olha só, a não exposição, a exposição atingiu acima de 50% do TLV, então, tem que monitorar esse ambiente de trabalho, tem que fazer uma tomada de ação, né, melhoria da ventilação, melhoria, se for preciso colocar um filtro EPA, né, se for preciso adicionar um equipamento de proteção individual, isso tudo, né, vai chegar um consenso e, obviamente, a melhoria desse ambiente de trabalho por monitoramento ambiental, foi o que o Sr. Antônio fez, o funcionário dele não ficou lá intoxicado, quase morreu, então, ele chamou, né, uma pessoa para fazer esse monitoramento ambiental da lavoura dele, falou, olha, então, pode continuar pulverizando, mas agora de uma forma controlada, vamos medir e vamos estudar esse ambiente para que essa exposição insalubre que aconteceu com o seu funcionário e gerou esse acidente de trabalho que quase levou o funcionário a óbito, não aconteça novamente, então, foi feito um monitoramento do ambiente de trabalho, um monitoramento biológico, uma vigilância em saúde, uma tomada de decisão, tanto em equipamento de proteção individual, quanto em concentração de pulverização para que essa situação não aconteça novamente. E aí chegou, né, o índice de exposição, que é calculado dividindo a concentração do agente químico obtida no ambiente pelo seu correspondente limite de exposição ocupacional, né, exemplo, o éteretílico tem uma concentração obtida no ambiente de 180 partes por milhão, e o limite de exposição ocupacional é de 400 ppm, o caso do éterfenílico é de 5 ppm e o limite é 1 ppm, então nesse quadro, o que encontrou no ambiente de éteretílico foi 180, vou pegar 180 e dividir pelo LEO, que é o limite de exposição ocupacional, 0,45, né, abaixo do limite de 45%, tá, então esse índice aqui é um índice legal, então está abaixo de 50%, então 50% seria uma tomada de ação, como está abaixo de 50%, está dentro do limite, agora olha, nesse outro aqui, o éterfenílico ele estava 5 ppm, ele está 5 vezes acima o limite, ele está 500% acima, aí tem que tomar uma ação, nessa situação aqui, né, verificando por que está tão alto, se é realmente necessário, essa quantidade de éterfenílico nessa produção e se realmente for necessário, o que pode ser feito, amplificação, enfim, tomadas de decisão com base nessa exposição. E aí também temos o efeito aditivo, onde várias substâncias possuem efeito tóxico sobre os organismos e adicionalmente podem causar irritações, depressão do sistema nervoso central, como a gente viu, né, porém somente seu efeito tóxico tem um limite de exposição definitivo, sem levar em conta seus efeitos aditivos, por exemplo, os éteres podem causar depressão do sistema nervoso central, é por isso que usa éter para anestesiar, né, mas a legislação brasileira não considera esses efeitos para determinar seu limite de exposição, em casos como esse, deve-se considerar a exposição de forma global a todos os componentes, conforme a fórmula abaixo, tá, e aí entra muito cálculo para se fazer esse efeito aditivo, certo? Então, além das situações de exposição, quais são os efeitos aditivos, né, presentes aí na utilização do éter? Então, você não pode usar isso de forma aleatória, não é, como anestésico, simplesmente causando aí algum efeito exagerado no paciente, a concentração tem que ser conhecida, né, não pode provocar intoxicação, e aí faz esse efeito a concentração máxima permitida, né, e o efeito aditivo, que seria o efeito global, né, em que o I é o índice de exposição, o C é a concentração obtida do componente e o L é o limite de exposição do componente, e sendo, né, fazendo várias situações. Concentração do componente 1, concentração do componente 2, concentração quantos componentes tiver ali naquele ambiente, fazendo, né, um efeito aditivo junto com o éter, tá? E aí, frequência de monitorização, de avaliação pode variar conforme a toxicidade do agente químico e a concentração de trabalho, em geral, são recomendadas as seguintes frequências, a Léo, né, ANA e aí, dessa forma, fazendo a concentração do agente químico no ambiente. Acima da Léo, reavaliar, pois, a implantação de medidas de controle, porque eu não posso extrapolar isso, ANA tem uma tomada de ação, avaliar uma, duas vezes ao ano, né, se estiver abaixo disso, avaliar a cada dois anos. então, isso, né, quando a fiscalização passa na indústria, passa no ambiente de trabalho e percebe, né, uma concentração do agente químico abaixo dessa, desse teto de exposição máximo, né, então, vai avaliar a cada dois anos. Se chegou lá, tá extrapolando o teto de exposição máximo, né, e essa exposição está abaixo de cinquenta por cento, não precisa tomar ação, mas vou avaliar de uma a duas vezes ao ano. Agora, extrapolou, como é o caso lá, extrapolou duas, três, quatro, cinco vezes, né, e aí sim, eu vou reavaliar, né, e adotar medidas de controle para que isso não venha extrapolar novamente. Então, isso tudo, né, para controle e melhoria dos ambientes insalubres de trabalho, que são vários, né, pessoal, vários, vários, vários ambientes. Então, assim, essa insalubridade, ela existe, ela é paga em forma de indenização na folha de pagamento, certo, e de certa forma devido à exposição do trabalhador a agentes químicos, físicos ou biológicos, tá. O caso do monitoramento biológico consiste na reavaliação de, realização, perdão, de avaliações para detectar os agentes presentes no ambiente, né, de trabalho ou os produtos de biotransformação no tecido, nas secreções, no ar expirado dos indivíduos expostos, e essa avaliação são consideradas bioindicadores, pois avaliam a exposição e o risco à saúde do trabalhador, tendo como base a comparação de valores de referência como índice biológico máximo permitido e BPM no caso do Brasil. E aí, classifiquem risco 1, risco 2, 3, 4 e 5, né, risco 1 na forma de contato adequado com EPI, usando máscara, luva, toca, gorro, nível 2 ainda é aceitável promovendo algumas alterações biológicas reversíveis, irritação, alguma coisa reversível, ausência de sintomas clínicos, 3 já tem lesões bioquímicas, sintomas clínicos ainda reversíveis, 4 lesões bioquímicas com sintomas clínicos irreversíveis, já é dano ao trabalhador, e 5 é letal e leva à morte, tá? Então, essa avaliação de risco ela é feita, certo? O ideal é a gente trabalhar laboratórios de risco 1 ou 2, risco 3 já é aquele laboratório, né, que já tem ali um setor mais propensivo a vazamentos biológicos que vão realmente ter problemas, né, apesar de ainda reversível, mas pode ter problemas. Agora, risco 4 e risco 5, normalmente, são aqueles laboratórios de alta periculosidade que manipulam vírus letais, essas coisas, né, então, realmente, muito perigoso trabalhar, tem que ter muita atenção e, obviamente, um bom equipamento de segurança, porque se vazar, vai dar ruim, tá? E aí, para isso, os indicadores biológicos, né, pessoal? Então, os parâmetros que permitem acompanhar a evolução de eventos de comportamento de um agente tóxico no organismo também são úteis para detectar uma doença precocemente, já que seus níveis vão aumentando de acordo com a intensidade da exposição. Então, os indicadores biológicos de dose interna representam indiretamente a concentração de determinada substância no local de ação dentro do organismo, tá bom? Os indicadores biológicos de efeito servem para mostrar efeitos biológicos ainda não nocivos, isto é, não associado a danos celulares. Os indicadores biológicos de suscetibilidade permitem identificar trabalhadores suscetíveis a determinados agentes químicos evidenciando alterações na absorção, na distribuição e nas interações com os macromoléculos e a capacidade de produzir modificações no organismo. Então, isso aqui são exemplos daquilo que eu citei. em relação a quadros biológicos, por exemplo, o que eu citei de forma química seria intoxicação monóxido de carbono, de forma física, intoxicação por radiações ionizantes e de forma biológica, o monitoramento e esses indicadores biológicos mostrando a esterilidade do processo. Isso serve muito para a esterilidade ali, foi autoclavado o material, quero saber se realmente está estéreo, eu coloco lá um indicador biológico de esterilização, leva junto para o autoclave, se não houver crescimento algum nesse indicador biológico, significa que a autoclavação surtiu efeito, porque nesses indicadores biológicos tem um bacilo chamado esteltermófilo, que vem nesse indicador biológico, se autoclava junto com o material que você quer esterilizar e depois da autoclavação você coloca esse material de indicador biológico na estufa. Se houver crescimento, aquele lote todo deve ser reautoclavado, reesterilizado, porque se eu liberar para um processo cirúrgico, se eu liberar aquele lote para um procedimento humano, vai dar ruim, cara. A pessoa vai ali sofrer as ações e pode contaminar um campo cirúrgico que seria estéreo, eu levando contaminante para lá e realmente tendo problemas sérios em relação a isso. E aí, obviamente, danos e efeitos deletérios ao paciente. Então, por isso que a gente utiliza o indicador biológico para indicar esterilidade ou contaminação do ambiente. Certinho? E aí, obviamente, os limites biológicos de exposição são valores que não representam risco à saúde da maioria dos trabalhadores, servindo apenas como um nível de advertência. biológico esse é o limite biológico da exposição. Os valores de referência são fundamentais ao monitoramento biológico de agentes químicos quando seu bioindicador está presente no material biológico, mesmo que não haja exposição ocupacional. Por essa razão, os níveis de bioindicador de indivíduos expostos devem ser confrontados com os níveis do mesmo bioindicador em indivíduos saudáveis e não expostos, desde que suas características sejam semelhantes ao grupo exposto que não influencia no valor de referência do bioindicador. Então, a comparação é fundamental em qualquer experimento científico e não é diferente aqui. Sempre tem que ter uma forma de controle por que eu criei esse limite de exposição. Então, eu observei que indivíduos saudáveis o limite de exposição existe porque todo mundo é exposto a alguma coisa o tempo inteiro mas isso não causa danos ao longo de períodos. Então, a partir disso aqui eu vou comparar com indivíduos que são expostos e que essa exposição pode gerar danos leves, graves ou letais. E aí, nisso são classificados os TLVs da vida as NAs da vida e o controle físico, químico e biológico das indústrias seja as indústrias no campo seja as indústrias na cidade seja os laboratórios de análise clínica seja os laboratórios de imaginologia tudo tem uma exposição tem uma medicina do trabalho acompanhando e todos esses limites são estabelecidos pela nossa querida disciplina de toxicologia certinho? Então, o que faz gerar as leis e o que faz gerar os limites de exposição são todos experimentos formados de forma séria que embasam as leis e de certa forma todos os dias através da farmacovigilância que a gente viu e do monitoramento ambiental chegam dados novos e sempre enxertando as leis e os processos trabalhistas novas atualizações para melhoramento não só da jornada de trabalho como também da diminuição da insalubridade trabalhista certo? Para que haja mais saúde e menos intoxicação a nível mundial e quando a gente segue a toxicologia a gente sempre está um passo à frente não só para compreender agentes tóxicos dose letal né como se prevenir de peçonhas e venenos como um todo mas também como controlar exposições a situações que diariamente levam ao trabalhador risco promovendo de certa forma a melhoria da qualidade de trabalho e maior produtividade a nível mundial e aí eu recomendo a leitura desse artigo que aborda o uso de bioindicadores a fim de avaliar a exposição de substâncias químicas estimar o risco dos trabalhadores expostos e que lá na sua web aula você assista o vídeo falando um pouquinho dessa exposição a agrotóxicos eu já falei disso aqui para vocês principalmente o efeito do carbamato na intolerância ao glúten já falei né essa situação toda aí para vocês e aqui nesse videozinho fala um pouquinho mais sobre isso né e também dos gases tóxicos produzidos não só pelos fumantes né como material do do cara que está ali fazendo uma solda alguma coisa desse tipo de situação e manipulação de substâncias então para você que vai trabalhar na indústria farmacêutica tenha essa atenção em relação àquilo que você manipula aos EPIs recomendados pela indústria para você que vai trabalhar no laboratório agora você entende porque que você tem que usar máscara jaleco gorro e luva para você que vai trabalhar em outros locais porque que eu tenho que utilizar os EPIs específicos desses locais tudo tem um risco e se tem um risco tem o EPI e tem as normas trabalhistas para se trabalhar a instrução de trabalho adequada para se fazer aquele procedimento então fiquem atentos a isso para não se intoxicarem levar uma vida menos insalubre e mais saudável apesar do trabalho que tem que ser executado por alguém né pessoal e de certa forma a gente tem sempre que está um passo à frente e conhecimento é poder conhecimento é melhoria de vida o que que você tem que fazer agora fazer os exercícios da sessão 3.4 do seu livro didático tanto de pré-aula e pós-aula e trabalhar esses exercícios né realizando também uma leitura do seu livro fazendo um mapa mental nesse período aí finalzinho de aula eu sempre deixo aí de 30 a 40 minutos para que você possa trabalhar dessa maneira sempre fazendo a leitura no seu livro didático não é que a aula terminou é que eu sempre deixo esse período aqui para você fazer uma leitura um mapa mental e os exercícios e garantir que o seu aprendizado seja fixado no próximo tempo e aí pessoal semana que vem é a nossa semana de palestras como eu falei e na próxima semana exatamente exatamente no dia primeiro de dezembro é a nossa prova então semana que vem dia 24 é a semana de palestras não tem aula com o professor vai ter uma palestra institucional e no dia primeiro de dezembro a sua segunda avaliação oficial de toxicologia matéria que vai cair na prova não é é justamente a matéria referente as unidades 2 e 3 do seu livro texto certinho então se atente para os exercícios de pré-aula pós-aula e os exercícios do livro referente a essa unidade 2 e 3 que é aquilo que a gente vai cobrar amplamente nessa segunda avaliação que vai ocorrer no dia 1º de dezembro tá bom e o link da avaliação eu vou colocar lá no encontro 1 aula 1 como eu fiz no link de primeira VA vai ter lá também o link da segunda avaliação oficial certo e aí você pode acessar lá a partir das 8 horas da manhã do dia 1º né e vai encerrar nas 8 horas da manhã na quinta-feira do dia 2º normalmente pessoal isso é via de regra tá eu abro os meus links sempre né eu abro os meus links na segunda-feira de manhã e encerro no sábado a menos que eu vou corrigir né que é o caso da segunda VA eu sempre tenho que ter um pouco mais de agilidade então normalmente eu abro todos os links na segunda-feira e encerro no dia seguinte talvez às 10 horas da manhã alguma coisa desse tipo então o aluno ele tem um período aí no mínimo de 24 horas para fazer a sua avaliação tá e aí a criatividade do online é essa você não está no presencial não tem aquela pressão do presencial mas de certa forma você tem as pressões ah pode acabar acabar a energia pode né a sua internet naquele momento não está legal e você tem 24 horas aí para resolver essa situação inusitada que pode acontecer tá então não deixa para a última hora não e sempre quando você terminar de fazer a prova clique em enviar e certifique-se que a sua prova foi enviada às vezes o aluno me pergunta o professor verifica se a prova foi enviada naquele momento eu não posso avaliar para você né então normalmente certifique-se que você enviou né clicou no botão enviar certifique-se disso e normalmente eu dou uma olhadinha ali né num período de tempo e o aluno e lança a nota e o aluno fala o professor não fiz ou não foi enviado e eu vou falar para o aluno não recebi sua nota recebi sua prova alguns alunos não aconteceu aqui na toxicologia mas alguns alunos eu acredito que eles tenham feito a prova mas não clicou em enviar porque a prova não veio para mim né então assim a pessoa fechou o link antes da hora não eu sempre abro o link antes da hora e fecho depois da hora eu sempre faço isso isso é critério meu e aí o aluno falou não mas eu enviei se não chegar para me corrigir gente não tem como eu corrigir a prova é isso que eu expliquei para o aluno como que eu vou corrigir você quer que eu abra o link para você de novo aí o aluno falou não eu falei então eu não posso fazer nada faz a prova substitutiva então aí é isso que eu oriento sempre certifico que clicou no enviar nesse período de tempo para que a sua prova seja corrigida e devidamente lançada no e-mail outra coisa muito comum que acontece é aquele e-mail que você informa é lá que você vai receber a correção da sua prova então as provas de primeira avaliação oficial eu já corrigi já lancei e já enviei de volta para o e-mail do aluno se você informar o e-mail correto ele vai voltar corretamente se não o e-mail vai para spam vai para outra coisa menos para sua caixa de e-mail então fique atento a isso também informar os dados corretos o nome correto tá pessoal teve uma situação que aconteceu comigo o aluno colocou só o primeiro nome por coincidência naquela turma só tinha ele com aquele nome porque se tivesse duas pessoas como que eu ia fazer então assim fica bem inusitado então sempre preencha corretamente por isso que a gente pede o CPF por isso que a gente pede o nome completo né isso é assado na verdade eu nem sei por que que eles pedem para colocar o CPF deve ser uma autenticação para alguma coisa que precisar no futuro porque se precisar de eu localizar por CPF eu não vou localizar nunca eu não tenho acesso a nome do CPF de ninguém então por isso que eu peço encarecidamente põe o nome completo né põe o e-mail corretamente esses são os dados que eu avalio agora CPF data de nascimento tem que ter tempo porque é institucional então sempre fica ligado nessa situação aí tá bom pessoal no mais eu agradeço imensamente mais uma vez a participação de todos sempre foi um prazer estar aqui com vocês nas quartas-feiras ensinando toxicologia espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais da minha experiência com vocês tá e pessoal independente dessa matéria vocês sabem que eu sou aqui professor acessível né meu WhatsApp eu sempre deixo aí pros alunos eu sempre deixo aí né a construtividade porque como diz Cora Coralina né e eu trago isso pra mim né que a gente feliz é aquele que aprende o que ensina né então assim isso realmente eu trago pra mim por isso que eu sou feliz eu aprendo o que ensina e transfere aquilo que sabe então é uma evolução constante né eu sempre estou aprendendo aquilo que eu estou ensinando e sempre estou transmitindo aquilo que eu sei né porque a minha paixão é educar uma das minhas vocações é ser professor né e eu sempre tento trazer o melhor da atualização daquilo que nós estamos vivendo no momento para os meus alunos certo pessoal e para aqueles que vão fazer né parte né do processo de de avaliação e concursos futuros lá no grupo do WhatsApp eu vou falar sobre isso né no momento passou o período de segunda VA passou tudo lá eu já publique lá essa semana eu vou começar a mentoria da aprovação eles lançam lá para vocês a gente faz a mentoria diagnóstica e quem quiser continuar com o professor nessa jornada continua tá bom vou ficando por aqui um grande abraço a todos fiquem todos com Deus e até a prova né pessoal porque semana que vem é palestra então beijo no coração e nos vemos por aí boa noite professor obrigado boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite Obrigado.